Uhul! Hora de me aprontar pra escola! Vou dar uma volta de mochila! Feito! Estou pronta! Pai! Pai! Estou pronta pra ir pra escola! Ok! Estou aqui! Vou te levantar! Pronta? Segura firme! Uhul! É muito divertido! Eu amo voltas de mochila! Ai, que dia lindo, não é? Espere! Como viemos parar aqui? Eu devo ter pegado um caminho errado! Gosto mais do seu cabelo! Querida, olha o que eu comprei pra você! Canetinhas novas! Oba! Obrigada, mamãe! Eu amo canetinhas! Oh! Duas verdes! Vou começar com essa primeiro! Eu sou muito boa em desenhar! Deveria ganhar um troféu! Vou usar todas as cores agora! Uhul! É como um arco-íris! Eu adoro arco-íris! Oba! Azul! E eu posso soletrar meu nome com a vermelha! Ah! Por que tem tantas tampinhas? Eu não quero! Uhul! Vou tirar todas as tampinhas! Ei! Por que essa canetinha não funciona? Mãe! Mãe! Mamãe! Olha, as canetinhas não estão funcionando! Conserte-as! O quê? Mas elas são novas! Eu acabei de comprar! Deixa eu ver... O que está acontecendo com essas canetinhas? Ok, vem comigo! Vou ver o que posso fazer! Tá vendo? Nenhuma delas funciona! Ah, entendi! Você tirou as tampinhas de todas! Assim as tampinhas elas vão secar! Tá vendo, Ava? Você precisa manter fechadas quando não estiver usando! Ah, ok! Mantém as tampinhas fechadas! Hum, vamos ver... Onde estão as outras tampinhas? Ava, onde você as colocou? Aqui tem uma! E aqui outra também! Elas estão por todo lugar! Como uma garotinha consegue fazer tanta bagunça? O bom é que ela é muito fofa! Eu queria que houvesse um jeito de ajudá-la a ser mais organizada! Ei, a fita! Isso me deu uma grande ideia! Aqui vou eu! Vou começar com uma boa tira de fita! Deve ser suficiente! E então vou precisar das canetinhas, é claro! Posso alinhá-las sobre a fita! E então posso dobrar o resto da fita sobre elas! Vai ficar ótimo! Eu sabia! Ok, querida! Olha isso! Agora você não vai mais perder suas tampinhas! Elas estão todas juntas, ok? Aqui está! Opa! Olha! As canetinhas estão funcionando de novo! Eu fiz uma flor roxa e um coração verde! Oh, você é uma pequena artista maravilhosa! Sorria, querida! Deixa eu ajeitar meu cabelo! Vai! Vamos tirar umas juntas! Vai ficar boa! Vamos dar uma olhada! Ai, que amor! Ah, já sei! Mãe? Isso vai ser ótimo! Você voltou! Que dia! E eu trouxe as fotos! Mãe, você não precisa fazer isso! Podemos usar uma mini impressora! Vou usar o aplicativo para selecionar o filtro! E então pressionar para imprimir! Uou! Olha isso! É você! Essa tecnologia não é incrível? Eu vou testá-la! Consegui! São hilárias! Espere até minhas amigas verem isso! Uau! Estamos lindas! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Está maravilhosa! Não se preocupe! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Oh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Adoro cereais! Ah! Ah! Ai, greve! Isso é muito nojento! Ei, mãe! Isso é nojento! Eu gostaria de nunca ter visto isso! Desculpa, mãe! Só há uma coisa para isso! Não se mova! Limparelos por tudo! Preciso limpar! Opa! Eu fiquei com medo! Fique longe! Isso abriu meu apetite! Hum! Gostoso! Isso foi assustador! Mas eu tenho isso! É um pouco antigo, eu sei! Acho que os dias de chupar meleca acabaram! Não tem como usar isso! Por sorte, eu tenho meus equipamentos! Essas seringas gigantes! Você sabe o que está fazendo, certo? Você ficará livre desse gômodo rapidinho! Uau! É bem pegajoso! De onde está vindo tudo isso? E parece que não vai acabar nunca! Sério, eu estou impressionada! Como você está se sentindo? Muito bem! Agora eu posso respirar! Você é ótima! Obrigada, mãe! Agora eu posso comer o meu cereal! Oh, não! Tem ranho aqui! Eu não quero mais! Acho que prefiro comer torrada! Hum! Deixe-me ver aqui! Onde vai isso? Oh, minha nossa! Olha todas essas facas! Eu não posso ter isso! E se meu pequeno anjo acaba entrando aqui? Ela poderia se machucar com esses utensílios! Oh, não, não, não! Não posso ter mesmo! Tenho que trancar tudo longe de onde ela possa encontrar! Ufa! Assim está bem melhor! Agora ela estará segura! Ok, deixe-me só pegar alguns dos brinquedos dela aqui! Só um segundo! O canto dessa mesa está muito perigoso! É quase pior do que as facas! Ela pode bater neles! Oh, não! Não com os pequenos joelhos dela! Eu não quero que essa mesa faça chorar! Minha nossa! Não, não creio! Não mesmo! Eu não quero ter uma máquina mortífera na minha casa! Pronto! As almofadas ficaram lindas e seguras nos cantos! Eles não estão mais perigosos! E ela ficará segura com certeza! Hum! Hum! Não posso esquecer de trancar a porta! Oh! Espere! As tomadas! As tomadas da casa! Não! O que ela está fazendo? Vai se machucar! Não, 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 não! Não com o meu bebê! Parada aí! Você nunca deve colocar nada nas tomadas! Ah, e olha só pra você! Está uma sujeira! Aqui, deixa eu tentar te limpar! Ah, o que eu devo fazer com você? Hum! Ei, espera um segundo! A tampa desses lesos umedecidos pode ser a solução! Sim, com certeza vem junto! Eu vou precisar fazer algumas alterações! Pronto! Vou só tirar a tampa e colar sobre a tomada! Agora tem uma tampinha na parede! Isso deve manter seus dedinhos curiosos longe da tomada! Ok, comporte-se enquanto a mamãe está longe! Só um segundo! O ferro! Eu nunca vou conseguir sair de casa! Já ouvi falar desse canal! Uau, é tão interessante! Oh-oh! Algo está acontecendo! Oh! Oh! Que alívio! Oh! O que eu comi ontem? Acho que terminei! É melhor eu me lembrar de dar descarga dessa vez! Hã? Nada aconteceu! O cocô já deveria estar longe agora! Hum! Acho que a descarga pifou! Isso não é bom! Vou precisar encomendar um vaso sanitário novo! Felizmente, posso fazer tudo com essa coisa mágica! O que temos aqui? Não? Ah! É esse! Uh! Foi rápido! Estou indo! Tenho um pacote pra você! Tenho certeza que é pra mim? É pequeno! Deve haver algum engano! Uau! Não tão rápido! É pra você! Confie em mim! Isso é estranho! Cadê o resto? Isso não pode estar certo! Eu não esperava nada tão pequeno! Oh! Você deve estar brincando! Esse é o meu novo vaso sanitário! Eu não posso fazer cocô aqui! O que está acontecendo? Isso não serve! Deve ser uma piada! Hã? Hã? Acabaram as batatas! Estava tão bom! Isso é tão irritante! Hum! Vamos ver por que a vovó estava brava! Uau! Legal! Eu me sinto gigante! E tem doces dentro! Esse é bem o que eu preciso! Hum! Um pirulito gostoso! Tão bom! Mas ainda tem mais! Se eu levantar o assento da privada, tem mais doces aqui! Vou rolar o pirulito aqui! Uau! Glorioso! E o sabor é incrível! Cadê aquela caixa? Oh, David! Isso é nojento! Os jovens de hoje nunca vão entender! Se você vai comer essas coisas do vaso sanitário, não esqueça de escovar os dentes! Tanto faz! Hum! E eles viveram felizes para sempre! Irma bem, querido! Ele é tão lindinho! Preciso fazer silêncio! Hum! Que barulho foi esse? Mamãe? Olá! Quem precisa de uma faca? Eu sou um paraíso! Mas! Oh-oh! Não é o que parece! Mãe, de novo não! Você precisa usar isso! Retire a garrafa d'água do dispenser e coloque Nutella! Isso deve resolver! Encaixe o dispenser na garrafa d'água! Mãe, você está babando! Vire o dispenser e coloque uma fatia de pão aqui embaixo! Aperte! Aqui está um lanche gostoso e sem bagunça! Aí vem o avião! Pare de rolar! Desculpa, mãe! Isso é uma delícia! Precisamos conversar sobre seu vicio em Nutella, mamãe! Areia divertida! Ei! E você precisa virá-la! Estou tentando! Mas não vai abrir! Parece que está certo! Parece que precisam da minha ajuda! Tente isso! É tão fácil! Uou! Tcharam! Olha! Que tipo de bruxaria é essa? Vamos! É tão macia! E confortável! Dê lugar pra mim! Agora nossas férias podem começar! Preciso terminar esse relatório! Não acaba nunca! Oi, Kevin! Oi, Cheryl! Olha quem eu encontrei! Estava invadindo a gaveta de biscoitos! Oi, mamãe! É melhor eu guardar os biscoitos! O que é isso, mamãe? Parece divertido! Me sinto adulta! Preciso fazer uma ligação rápida! Fique aqui! Tudo bem, mãe! Alô? Sim! Preciso enviar essas contas imediatamente! Quero dizer, elas precisam ir no relatório! Como assim você não tem? Pegue isso, querida! Não, estou falando com a minha filha! Oh, eu queria brincar no laptop! Faça um desenho bonito pra mamãe! Não, isso era pra minha filha também! Desenhar é chato! Isso é muito mais divertido! Vou ajudar a mamãe a trabalhar! Eu quero isso na minha mesa dentro de uma hora! Esse, o que você tá fazendo? Deixa esse laptop! O que eu te disse? Não é um brinquedo! Eu nunca posso fazer nada legal! Fique sentadinha e comporte-se! Entendeu? Tanto faz! Sou espírito livre! Vou aonde eu quero! O Kevin te enviou os números de venda? Solta! É meu! Cheryl! A S pegou meu laptop e não quer devolver! Ai, que dia difícil! Te ligo daqui a pouco! S, devolvo o laptop pro Kevin! Tudo bem! Mas ele que começou! Aqui está! E, Kevin, ninguém gosta de fofoca! Aham? Acabei de receber uma repreensão! Depois conversamos! E quanto a você, mocinha... Me desculpe, mamãe! Não quero ficar brava com você! Mas deixa o laptop do Kevin em paz! Tive uma ideia! Preciso deste pedaço de papelão! Vou cobrir o papelão com este papel prateado! Também criei uma dobra no centro! Vou girar para que fique na vertical! Eu tenho um print do meu canal favorito do YouTube! Vou colar na metade superior e um teclado na inferior! Vou colocar plástico bolha sobre o teclado! Agora a S tem seu próprio laptop! Não posso resistir! Preciso tocar! Pegue isso aqui! Uau! Obrigada, mamãe! Talvez agora eu possa trabalhar um pouco! Isso é ótimo! Vou mandar um e-mail pro Kevin! Ela é tão fofa! Eles formam uma grande equipe! Então, será que vou ser pago a mais por isso? Kevin! Não tô pagando você pra conversar! Onde está meu chocolate? Oh, ok! Aqui está! Exatamente como você gosta! Tô precisando! O dia está muito difícil! Uau! Essa é uma chefe durona! Kevin! Quero um arquivo de doces! Agora mesmo! Eu já vou buscar o seu almoço! Uau! Desenhar é tão divertido! Pipi! Ei! Sai pra lá! Quieto! Tô só dirigindo meu carro! Vamo! Vamo! Tá destruindo! Eu vou contar pro papai! Beleza! Agora tô enclencado! Ei, crianças! Tá tudo bem? Ah! O papai vai dar um jeito nisso! Ainda bem que tem essa camiseta! Pronto! Não está bem melhor? Agora vocês podem fazer tudo juntos! Tudo culpa sua! Quer dirigir meu carrinho? Vamos lá! É divertido! Vamos! É divertido mesmo! É o melhor aniversário da minha vida! E agora o meu presente! Feliz aniversário! O... O uau! Pra mim? O que será? Você vai adorar! É! 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 Nojento! Te peguei! Você quase desmaiou de medo! Por que você faz isso comigo? Ei! Volta aqui! Tira isso de perto de mim! Mas confio pra você! Me deixa em paz! Ela é tão fofinha! Olha! Você sai daqui! Eu odeio aranhas! Não sei por cima! Esse balão me deu uma ideia! Olha só! Por que você fez isso? Super legal, né? Vou fazer de novo! Meus balões! Você acabou com o meu aniversário! Pai! Acho que isso foi um erro! Sozinho! Ele é tão bom! Querida, você está bem? O que foi? Conte pro papai! Cris estourou todos os meus balões! Espera um pouco! Já sei como dar um jeito nisso! Pegue! Meu papai! Quero meus balões! Não deu certo! Ok! Que que é isso? Não quero! Tá difícil, hein? Acho que já sei o que fazer! Deve funcionar! Abra uma fenda em um balão! Depois, coloque outro balão lá dentro! Em seguida, pegue um funil e enche o balão de dentro com glitter! Oh! Estrelinhas brilhantes! Agora é só colocar um pouco de água! Ainda bem que temos esse funil! Assim que o balão estiver cheio, amarre-o com uma fita! Agora é só apertar! Querida, o papai fez uma coisa pra você! O que? Que legal! Adorei, papai! Obrigada! De nada, princesa! Um super papai salta o bumbum de novo! Agora, onde está o Cris? Eu quero um! O cheiro tá incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah, preciso de mais alguns ingredientes! Ah, odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl? O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem está arruinada! Oh, já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ahn? Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Lá vai! Eu poderia acrescentar o pop-it! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Hum! A tigela de doces está vazia! É melhor enchê-la! Pronto! E agora vou esconder tudo da Ashley! Essa prateleira é um bom lugar! Ela nunca vai encontrar! É o que ela pensa! A mamãe se foi! Agora é minha chance! Não consigo alcançar! Hum! Hora de tentar outro jeito! Ou já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior! Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons! Valeu a pena! E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Estou decepcionada com você, Ashley! Preciso usar a criatividade! Onde vou esconder esses bombons? Hum! Já sei! A Ashley odeia legumes! Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com o chocolate! Ela nunca vai procurar aqui dentro! Que tomate suculento! Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada! Oi, Ashley! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom! Hum! Gostoso! Oh! Então é preciso levar ao forno! Oi, mãe! Oi, filha! Estou cozinhando! Minha nossa! Que pintura linda! É um peixe! Olha! Ele está nadando! Ficou incrível, querida! Oh! Não coma ainda! Olha só a sua mão! Ah, mãe! Só um! Tudo bem! Não preciso usar as mãos! Ashley? Não! Quero um bolinho! Não é justo! Já chega, mocinha! Venha comigo! Vamos limpar essas mãos! Não! Quero um bolo! Já chega! Venha cá! Hum! Não estou nada feliz! Mereço ganhar pelo menos dois bolinhos depois disso! Tá feliz? Olha! Estou lavando minhas mãos! É isso que você quer, né? Preciso de mais sabão! Não tem graça, Ashley! Mas estou só tirando a tinta das mãos! Posso passar o dia inteiro fazendo isso! E eu posso esperar o dia inteiro! Ah, é? Tcharam! Prontinho! Não! Não é assim! Tudo bem! Respire fundo! O que eu vou fazer? Hum... Peraí! Acho que já sei! Pegue uma forma de silicone! Coloque um brinquedinho deste em cada compartimento! E encha uma panela com base transparente para sabonete! Depois despeje a base para sabão dentro da forma! Cubra os brinquedos por completo! Encha cada compartimento com base para sabão! E deixe secar! Agora tire os sabonetes da forma! E torne a higiene dos pequenos muito mais divertida! Ashley! Esse brinquedo pode ser seu! Você só precisa lavar suas mãos direitinho! Oh, uau! Preciso pegar esse brinquedo! Está funcionando! Estou quase terminando, mãe! Olha! Minhas mãos estão limpas! Muito bem, querida! Vamos comer os bolinhos! É sério? Eba! Estou feliz por ter uma mão firme! Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Aham! Oh! Eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah! Eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh! Ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina! Bem assim! Oh! Agora é só ligar e deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeça a máquina! Ah! Quem é o bonitão? E aí, baby! E aí, baby! Oba! É meu pop-it favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Ah, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Oh! Olha a boneca! Uma piscina! Eu amo nadar! Oh! Tá com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha! Ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi! Boneca! Isso não está mais divertido! Ah! Olha aquilo! Tem uma bola ali! Hum! Uma bola é bem boa também! Eu amei! Ela é vermelha e azul! Ei! Volta aqui, bola! Para de rolar! Eu quero brincar com você! Uou! Bola! Olha a altura dessa árvore! Ela vai muito, mas muito pra cima! É a melhor árvore de todas! Árvore, árvore! Aposto que eu posso te chacoalhar! Estou só brincando! Estou absolutamente obcecada por este livro! Hã? Espera! Onde ela foi? Onde está? Não, não, não! Ela desapareceu! Não está em nenhum lugar por aqui! Aqui está a boneca dela! Mas ela a leva sempre pra todo lugar! Onde ela está? Com licença! Olá! Você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim! Muito fofa! Ai! Sentimos muito! Não a vimos por aqui! Onde ela poderia ter ido? Ah! Meu telefone! Alô? Sim! Sim! Minha nossa! Muito obrigada! Onde ela está? Ah! Meu anjo! Minha querida! A mamãe estava te procurando por todos os lugares! Oi, mamãe! Muito obrigada por trazê-la de volta! Como você me achou? Ah! Ela tem aquela pulseira! Eu só liguei para o número que está nela! Ah! Minha nossa! Esqueci que havia feito aquela pulseira! Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas! Coloquei alguns corações pra deixar bonitinha! E então meu número de telefone! Por fim, o nome dela também! E mais alguns corações! Bem, muito obrigada por me devolver a Annie! Tenha um bom dia! Agora diga tchau para a sua heroína, Annie! O bolo está quase pronto! Só falta o granulado! Parece delicioso! Mamãe não pode saber que estou aqui! Esse bolo será meu! Não posso esperar por provar! Mas isso só vai acontecer amanhã! E está na hora de dormir! Ela se foi! O caminho está livre! Eu sabia que ia valer a pena ficar escondida por cinco horas! Está na hora do bolo! Uau! Olhe pra isso! Acho que estou deslumbrada! É... É glorioso! Vou pegar só um pouquinho! Vou provar só um pedacinho! Nossa! Mamãe é uma ótima confeiteira! Não posso resistir! Hum! Está tão bom! Você é meu! Eu vou aproveitar isso! Agora mesmo! Ah! Que delícia! E não me arrependo de nenhuma mordida! Esse é o último pedaço! Ah! Sono bom! Opa! Esse era o meu bolo! Hã? Ah! Não é o que parece! Tem que ir! Eu não acredito! Isso sempre acontece! Espere! Filô-ma-aranha? Mas me deu uma ideia! Vou colocar essa tigela de doces deliciosos na geladeira! Alguém falou em doce! Hum! Tem que ser meu! Espero que ninguém coma! Agora é minha chance! A mamãe nunca vai saber que fui eu! Vai ser tão bom! O quê? Aranhas! Estão por toda parte! Ah! Eu sabia que ia funcionar! Uh! Tinha esquecido das aranhas! Isso vai servir de lição, Eva! Isso é tão emocionante! É que tem tantos animais! Olha ali! É um coelhinho pequenino e fofinho! É tão lindo! Meu amor! Eva! Você precisa ficar perto de mim! Mas mamãe! O coelhinho! Uau! Eu gostei tanto daquele coelho! É a coisa mais fofa que já vi! O que será que ele está fazendo agora? Eu gostaria de ter um coelhinho! Eva! O que é de errado? Veja isso! Ai, que amor! Eu quero um coelhinho de estimação, mamãe! Por favor! Vou dar cenoura pra ele todos os dias! Ah! Depois conversamos! Por quê? Olhe pra ele, mamãe! Ei, Eva! Pare com isso! Eu tenho uma ideia melhor! Vou colocar cola no dedo médio dessa luva de borracha! Agora dobro o dedo pressionando pra baixo! Em seguida vou virar a luva! Preciso usar cola de novo! Vou colocar uma pequena quantidade de cola no dedo mínimo e no polegar! Vou dobrá-los também! Agora preciso de uma caneta permanente! Vou desenhar dois olhos! Em seguida bigode! E uma boca! Essa bola rosa será um narizinho perfeito! Agora preciso de um copo de papel e de um canudo! Farei um buraquinho na lateral do copo e empurrarei o canudo por ele! Agora deslizo as luvas na borda do copo! Preciso ter certeza de que está firme! Vou empurrar delicadamente a luva para dentro do copo! Um beijo que eu tenho aqui, Eva! Quando sopro no canudo, o coelho aparece! Pra onde ele foi? Aí está! Legal, né? Eu fiz um burro pra você! Em sério, mãe! Isso é incrível! Vem, coelhinho! Uau! Posso brincar com isso o dia todo! Quem consegue fazer o coelho aparecer mais rápido? Eu ganhei! Obrigada, mamãe! É muito legal! Aqui está! Eu fiz um lanche lindo e saudável pra você! Não! Eu não quero isso! Que nojo! Quero um hambúrguer! Minha nossa! Bem, não vai poder! Você terá que comer isso! Aqui está! Experimente! Eu sei que você vai gostar! Eu disse não! Eu quero um hambúrguer! Bem, veremos! Olha! Aqui vai a maçã! Aqui está! Abra a boca bem grande e dê uma mordida! Vamos, querida! Você ama a maçã! É sua fruta favorita! Ok, bem! Que tal esse delicioso chocolate? Aqui vai! Uau! Eu amo chocolate! Oba! Eu quero! Ele está chegando cada vez mais perto! Não! Eu disse que não queria maçã! Ok! Vamos tentar isso! Olha o que eu tenho, Annie! Está certo! O Sr. Barrington veio te visitar! Aqui está! Agora dê um abração nele! Perfeito! Ela está totalmente distraída! Vou só esconder isso dentro! Hã? Não! Eu não quero isso! Nada de maçã! Ela está realmente testando minha paciência com isso! Deve ter algo que eu possa fazer! Hum! Ela disse que quer um hambúrguer! Entendi! De jeito nenhum ela vai me enganar dessa vez! Hora de começar a fazer um hambúrguer de frutas pra ela! A maçã será o pão! O kiwi é a alface! Uma fatia de pêssego vai ser a carne! E os morangos e as bananas como condimentos! Eu posso até fazer algumas batatas fritas de maçã! Querida! Fiz um hambúrguer! Bem como você queria! Uau! Hambúrguer todinho só pra mim! E batatas fritas também! Batatas fritas são minha comida favorita! Oba! Hora do hambúrguer! Delícia! É o melhor hambúrguer de todos! Essa é a minha garota! Pronta pra dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha! Ok, é hora de dormir! Vou guardar esses brinquedos! Obrigada, mamãe! O que é isso? Tem alguém aí? Não! Não pode ser! O que será? Um monstro! Não me deixe aqui! O que você está fazendo? Tudo bem, não precisa ter medo do escuro! Espere, só preciso juntar essa bagunça! Hum, essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo, bem assim! Agora comece a pintar a fita! E preencha tudo! Use cores diferentes, lado a lado! Teremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Oh, eu também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Oh, como é bom! Espera, que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe, eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia, vá até lá! Ué! Por quê? Hum! Que tal um remo? Hum! Sem chance! Será que papelão flutua? É uma má ideia! Mamãe? Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei, moça! É meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah, tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso! Corte um pedaço do espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatia essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe! Olha! Bala de canhão! Olha! Está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei, que legal! Eu também quero um colete! Coloque um pop-it grande sobre uma superfície plana! Derrame açúcar em cima, criando um número 5! Faça devagar, com cuidado! Depois, deleta o açúcar e deixe secar! Mantenha os olhos fechados! Feliz aniversário, filhota! Que lindo! Mal posso esperar para comer! Ok! Acho que temos tudo! Preparado? É isso aí, Flash! Vamos ver quem corre mais rápido! Você vai perder! Em suas marcas? Preparar? Já! Foi moleza! Me alcance se puder! Vamos, Flash! Rápido! Ah! Tô ficando tonta! Uou! Ai! Flash? Ah não! Vou perder! Está tudo bem, filha! Machuquei o joelho! A mamãe vai dar um jeito nisso! Tem um curativo! Oh! Isso dói demais! Não gostei, mãe! Que feio! Hum! Deve haver alguma coisa que eu possa fazer! Ah! Já sei! Venha cá! Vem cá, Flash! Qual é a sua sugestão? Que ideia maravilhosa! Torne os band-aids mais divertidos com esta dica! Desenhe sobre ele usando uma caneta! Desenhe seu personagem preferido ou seu bichinho de estimação! Depois, pinte o desenho! Está ficando bonitinho! Essa carinha lembra alguém que conheço! Veja só o que eu tenho! Vamos tentar de novo! Que tal, filha? Uau! Adorei, mãe! Acho que agora todos os meus machucados estão tentados! E eu acho que você precisa tomar mais cuidado! Talvez deva parar de apostar corrida com o Flash! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Hum! Está maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Oh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha e colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Haha! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Hum! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl! O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Ou já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo para ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Não! Vamos ver! Já coloquei o suficiente desses brinquedos na mochila? Ah, não posso esquecer do chapéu dele e do meu livro também! E lencinhos umedecidos caso ele se suje! Ah! Já está cheia! Vamos! Entre! Eu sei que você cabe! Ótimo! Bem, e agora? Hum! Com o que ele está brincando ali, hein? Hahaha! Ei! Mãe! Isso era meu! Ok! Deixa eu só tirar esse brinquedo da embalagem! E agora que está vazia, posso encher com lencinhos! É uma embalagem pequena, mas os lenços dão pra dobrar pequenininhos! Prontinho! Deve ser suficiente! E agora ocupa bem menos espaço! Ei, mãe! Olha o que eu consigo fazer! Eu tenho cara de salgadinho! Ah, sim! Bem espertinho! Muito bem! Espera um segundo! Deixa eu pegar meus lencinhos! É uma das coisas mais inteligentes que fiz recentemente! Pronto! A mamãe só quer limpar um pouco o seu rosto! Isso! Limpinho! Bem como eu gosto! Ah! Que tarde ótima! Minha nossa! Olha, querido! Patos! Mãe! Você me fez derramar! Minha nossa! Bem, não se preocupe com isso! Eu dou um jeito! Viu? Eu ainda tenho meus lenços! Prontinho! Eu acertei! Sua camiseta está bonita e limpa novamente! Agora, por que você não come maçã em vez de refrigerante? Brum! Pip, pip! Cuidado! Tô passando! Uuah! O caminhão do Dino te pegou! Uuah! Querido! Qual que você está fazendo aí? Querido? Querido? A mamãe está fazendo uma pergunta! Minha nossa! Suas mãos estão cobertas de sujeira! É! O bom é que eu ainda tenho esses lenços! Aqui! Deixe-me limpar suas mãos! Vou dar uma esfregadinha! Pronto! Agora você tem as mãos limpas novamente! Opa! Obrigado, mãe! Te amo mais que tudo! Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uh! Parece divertido! Uhul! O quê? Shhh! Hã? Hã? Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uh! Acho que sei o que fazer! Coloque um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue colando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Tem coisa mais gostosa do que o chá da tarde? É maneira perfeita de relaxar! Esse bolo é delicioso! Ai, que refrescante! Uau, mãe! Isso parece ótimo! Essa flor é de verdade? Cadê o garçom? Olá, madame! O que você deseja? Eu vou querer uma salada! E batatas pra minha filha! E seja rápido! Uma excelente escolha! Já vou trazer! Não se esqueça do seu guardanapo, querida! Boas maneiras são tudo! Tô com tanta fome! Não posso esperar pela comida! Paciência, querida! Vamos curtir um pouco o ambiente! Não há nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar, querida! Hum! Eu poderia comer esse bolo todos os dias! Nossa comida está chegando! Finalmente! O chefe criou um prato que vai fazer seu paladar dançar! É uma delícia culinária! Voilá! Espero que você goste! Bom apetite! Obrigada! Você está liberado! Isso parece bom! Minhas batatas estão grudentas! Querida, tem algo que quero te perguntar! Isso é... Batata? Ah... É... Parece! De onde veio? O quê? O que está acontecendo? Não foi bom vir aqui! Oh! Ops! Desculpa, mãe! Eu estava mirando no garçom! Nunca fui tão insultado! O meu cabelo lindo! Bem, isso arruinou a minha tarde! Tô caindo fora daqui! Ambiente e refeições requintadas! Ora, bolas! Essa foi culpa minha? É, sim! Eu não posso te levar a lugar algum! Que vergonha! Que vergonha! Senhora, espero que não se importe! Mas somei a liberdade de pedir o especial de hoje pra você! Acho que você vai gostar! Deixa eu ver isso! É exatamente o que eu preciso! Isso pode tornar as refeições muito mais fáceis! Uau! Deixa só! Abra a boca, Essie! Uau! Hum! Gostoso! Eu amei! É muito melhor do que batatas grudentas! Hum! Quero mais! Ufa! Talvez possamos fazer uma refeição tranquila agora! Querido, olhe! Por que não pedimos um igual? Garçom! Sim, senhor! Queremos uma daquelas coisas de garrafa! Chegando! Aqui está! Uau! Veja isso! Olha o aviãozinho! Que ótimo sono! Como eu tô? Já vim dias melhores! Ok! O que eu faço primeiro? Ah! Meus dentes! Tem que me livrar desse hálito matinal! Isso é complicado! Por que tudo está embaçado? Isso não vai dar certo! Tenho certeza de que eu estava com os meus óculos! Pra onde eles foram? Eles devem estar por aqui em algum lugar! O que pode acontecer de pior? É só pasta de dente! Calma! Quase! Acho que consegui! Vovó! O que você tá fazendo? Precisa de ajuda? Tem pasta de dente em todos os lugares! Você sabe que tem que colocar na escova, né? Pare! Eu tenho algo que pode te ajudar! Isso vai resolver todas as suas necessidades de pasta de dente! Me dá isso! A pasta entra aqui! Agora só falta encaixar! E é isso! Pronto pra usar! Empurre a escova de dentes contra a alavanca! E a quantidade perfeita de pasta sai! Sem sujeira! Uau! Realmente o futuro chegou! Espere! São os meus óculos? Como eles foram parar lá em cima? Isso é melhor! Isso poderia ter sido embaraçoso! Agora vamos limpar esses dentes! Sim! Vou deixar você fazendo isso! Esse pop-tube é tão legal! Fiz um círculo! Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Olha o que você fez! Peguei! Né, né? Uh! Pode ficar! Tá sujo! Meu pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Eva destruiu meu pirulito! Então é isso? Deixe-me ver! Tudo culpa da Eva! Vou dar um jeito! Essa coisinha pode ser útil! Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão! E eu trouxe um pra Eva também! Uau! Que legal! Vou guardar o meu pra mais tarde! Uh! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Esse jogo é ótimo! Oh! O que aconteceu? A tela tá preta! Bateria baixa? Ah! Fala sério! Mãe! Você precisa me ajudar! O que foi, filha? Meu celular descarregou! Não tenho carregador aqui! Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha! Tá tudo bem! Acho que tem algum doce dentro da bolsa! Que tal uma bala? Hum! Delícia! Tem mais? Ah! Era a última! Ah! Que vida injusta! Olha o que eu encontrei! Não sou um gato, mãe! Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te der dinheiro, você fica mais calma! Ajuda! Piso um aviãozinho de papel! Uh! Ashley! Aquele era todo o dinheiro que eu tinha! Relaxa, mãe! Segura isso! O que há de errado com essa coisa? Ashley! Para! O que é isso? Ashley! Por favor! Preciso fazer funcionar! Uh! Parece divertido! A paciente está pronta! Como assim? Tô desenhando, mãe! Oh! Que vergonha! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Coloque o celular sobre uma superfície plana! Depois corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele! Em seguida, cole um plástico transparente no celular! Encha o plástico com cola! Depois, espalhe bem! Sele o plástico para impedir que a cola saia! Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho! Um ótimo jeito de passar o tempo! Oh! Super divertido! Deixa eu ver! Quer experimentar? Você estava certa! É super divertido! Uau! Adorei! Obrigada, mãe! Ufa! Finalmente posso relaxar! Uhul! Acabou a escola! Não precisamos mais disso! Vamos jogar um jogo! E você vai amar este! Vai! 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 Você consegue! É muito divertido! Então você cruza uma mecha com a outra... Ah! Entendi! Pai! Oh! Ei, meninas! Cheguei! O que estão fazendo? Vocês sabem as regras! Deveriam estar estudando! Oh! É culpa da Sofia! O quê? Estou muito decepcionado! E vou pegar isso! Me dá! Não! Não faça isso! Nunca! Como vocês são tão fortes! Peguei! Não é justo! Eu não me importo! Nessa casa nós estudamos! Isso é uma tristeza! A barra está limpa! Felizmente temos mais um! E eu tenho um plano! Vamos colá-lo nas costas da cadeira! Oh! Eu amo esse vídeo! Não creio! É incrível! Você ouviu? É um papai! Rápido! Pega um livro! Pareço ocupada! Meninas? Hmm... É muito interessante! Essas são as minhas garotas! Eu disse que estudar é divertido! Ele se foi! Onde estávamos? Ah sim! Isso é ótimo! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai! Pai! Hmm... Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Oh! Fala sério! Ah! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma, olá! Tenho uma pechicha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de coelha graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah! Certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Já posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Ufa! As cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confia em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Está aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Está com uma cara ótima! E o cheirinho está bom também! Ih! Olha, papai! Estão voando! Quanta imaginação! A comida quase pronta! Aqui está, querida! A especialidade do papai! O que é? Mingau! Coma tudo pra crescer forte! Mas... Pelo menos ele tentou! Não vou comer isso! Tive uma ideia! Vem cá, garoto! Espero que esteja com fome! Que barulho foi esse? Nada! Deve ter sido minha imaginação! Aqui está! Bom apetite! Agora posso jogar! O mingau ficou bom! O quê? Cadê o mingau dela? Estou ficando maluco! Não posso deixar minha filha com fome! Cadê sua tigela? Que tigela? Sei lá! Ué! Então aqui está! Preciso descansar um pouco! Mais mingau! Espero que o Toto tenha gostado! Sua segunda porção! Sou um gênio! Ups! Desculpa, papai! Que bonito, hein? Mas eu pedi desculpa! Hum! Já sei como dar um jeito! Vou pegar isso! Isso também! Meus brinquedos! Você precisa aprender! Sou um gênio! Essas ventosas vão resolver o problema! Uma boa tigela de mingau! Hum! Vamos tentar de novo! E quero que você coma tudo! Essa tigela não vai a lugar algum! Obrigada! Por que não está saindo da mesa? Fala sério! Eu disse! Coma tudo! Que injusto! Aqui está a colher! Olha o aviãozinho! Que treino! Eca! Que treino! Ufa! Preciso manter a hidratação! O que é isso? É super divertido! Pelo menos ele está feliz! Um brócolis o fará mais contente! Oi, filho! Quer provar um brócolis em vez dessas pretas? É sério? Hum! É delicioso! Estou de boa, mãe! Não vou comer isso! Beleza! Agora posso voltar para o meu jogo! Só um pouquinho! Você vai adorar! Não sou um coelho! Um pouco sobra! Eba! Estou ganhando! Mãe! Crocante e delicioso! Igual as batatas! Você está perdendo! Ele não vai dizer não para as cenouras! Todo mundo ama! Peraí! Tive uma ideia melhor! Surpresa! Ok! Para, mãe! Vou comer minhas batatas! Me deixe em paz! Eu preciso fazer alguma coisa! Já sei! Só mais uma coisinha! Uma caixa de batatas fritas! Essas cenouras são muito mais saudáveis! Agora é só trocar! Preciso ser discreta! Pronto! Ele nem desconfiou! Não tem uma coisa diferente nas minhas fritas! Ah, deixa eu falar! Eu sabia que ia dar certo! Agora eu posso comer meu prêmio! Hum! Não é que é bom mesmo? Tô sentindo o cheiro de bolo! Uau! Eu sabia! E parece incrível! Eu tirei as mãos aí! Não! Você não pode comer o bolo até o seu aniversário! Tem que esperar! Ah, mamãe! Sem discussão! Vou colocá-lo na geladeira! Vai ficar seguro lá! Ai, tô com tanto sono! Vou dormir! Que ótimo sono! É a hora perfeita pra comer um bolo! Olha só essa... Rosta de chocolate? O que aconteceu? Um verdadeiro desastre! Eu tava ansiosa pra provar o meu bolo! E agora eu não posso comer nenhuma fatia! A geladeira tá desligada! Não é à toa que o meu bolo derreteu! Esse é o pior aniversário! Hoje é um dia especial! Feliz aniversário, querida! Espero que seja... Oh, meu! O que aconteceu com o seu bolo? Eu não entendo! Sinto muito, querida! Meu aniversário tá arruinado! Não se preocupe! Mamãe vai pensar em algo! Espere, já sei! Isso vai resolver todos os nossos problemas! Confie em mim! O que é, mamãe? Veja isso! Preciso deste pequeno flamingo! Vou colocá-lo neste ovo de plástico! Agora coloco a outra metade! A seguir, vou colocar neste molde! E fechar bem fechado! Está pronto pra entrar na máquina! O que tá acontecendo? Não podemos esquecer do chocolate! Vou derreter rapidamente com o secador de cabelo! Isso deve resolver! Vou colocá-lo nessa seringa! Sherry, você pode fazer essa parte! Nossa, quanta responsabilidade! É só esguichar no molde! Assim? Você está fazendo um ótimo trabalho! Uau! Está enchendo de chocolate! Prontinho, mamãe! Agora vamos girar! Isso vai deixar tudo uniforme! Estou ficando tonta só de olhar! Acho que já deve estar pronto! Agora precisamos colocá-lo no freezer! O chocolate tem que endurecer! Precisamos esperar! Mas não vai demorar! Quanta emoção! Acho que já é tempo suficiente! Aqui está! Retiro do molde! Uau! Olha, mãe! É um ovo de chocolate! Uau! Incrível! Vou colocar com os outros! Feliz aniversário, querida! Obrigada, mamãe! Ainda bem que meu aniversário não está arruinado! Vamos experimentar os ovos! Eu estava esperando por isso! Lá se vai a minha dieta! Em vez da minha boneca, mamãe! Legal, querida! Agora eu cansei! Em vez disso, vou brincar com esse ursinho! Não quero mais esse também! Vrum, vrum! Eu quero um brinquedo novo! O que está acontecendo? Shhh! A mamãe não gosta de barulho! Você tem um botão de desligar ou algo assim? Tudo bem, pega as chaves do carro! Tudo bem, pode pegar! Achei que isso poderia funcionar! Isso vai ser muito divertido! Uau! Ele é tão brilhante! E é todo meu! Eu não tenho carteira! Aperta no cinto! Vamos arrasar! A segurança é importante! Vamos lá! Vrum! Uau! Eu sou a melhor motorista de todos os tempos! Bip, bip! Sai da frente! Bip, bip! Uau! Uau! Oi! Vejo meu carro! É incrível! Tudo bem com você, querida? Ah, ok! Entendi! Esse carro é chique, hein? Eu queria ter um carro assim! Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer... Hã? O que é isso? Um carrinho de brinquedo? Esse deve ser o meu dia de sorte! Eu posso dar ele pra Annie! Mas ela precisa de um lugar pra dirigir! Eu já sei o que fazer! Coloque uma camiseta branca em uma superfície plana! Use uma caneta preta pra desenhar uma linha curva! Faça isso por toda a camiseta! Desenhe uma segunda linha, formando uma estrada! Agora, desenhe as marcações da estrada! Depois de fazer isso, comece a preencher! Cuide pra pintar ao redor das marcações! Quando terminar, você deve ter algo assim! É hora de ligar os motores! Ei, Annie! Eu tenho algo pra você! Mas não é só isso! Uau! Uma estrada! Que incrível! Vrum, vrum! E eu ganho algo tipo uma mini massagem! Isso é ótimo, mãe! Esse é o carro mais rápido de todos! Veja isso! Ups! Tudo bem, querida! É só um pouco de dor nas costas! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai! Hmm... Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Fala sério! Tá bom, eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma, olá! Tenho uma pechicha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de poeira graças a esse garoto! Não! Ok, eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah, certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Não posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Faz cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Tá aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Cara, tô enjoado destes manches! É! Tá sem graça mesmo! Ei! Que tal dar uma olhada ali dentro? A mamãe reabastece a geladeira de vez em quando! Viu só? Isso não estava aqui hoje de manhã! Vamos devorar! Quantas fatias será que ele tem? Cuidado com ele, tá? Colheres prontas! Hahaha! Isso vai ser incrível! Ah! Reconfortante, não é mesmo? Espera! Tem um bilhete aqui embaixo! Bolo pra mamãe? O que foi que a gente fez? Será que a gente consegue fazer outro bolo? Com marshmallow? E chocolate! Acho que dá! É só forrar o fundo da forma com quadradinhos do chocolate! Depois vamos colocar os marshmallows gigantes! E por último, mas não menos importante, levamos ao forno por um tempinho! Até daqui a pouco! Assim que começar a corar, pode tirar do forno! Cuidado! Tá super quente! Bem, ficou bonito! A mamãe vai adorar! Ela já chegou! Ah! Oh! Ah! Oi, filho! Você se lembrou do meu aniversário! Toma! Use isso! Nossa! Que bolo criativo! Um creme com chocolate! Tão cremoso e quentinho! Hum! Hum! Nunca comi algo tão gostoso! Amei! Você é o melhor filho do mundo! Te amo! Ufa! Aê! Estão louca pra provar essa nossa invenção! Limonada! Limonada cinco centavos! Geladinha! Feita na hora! Venha comprar a sua! Oi, pessoal! Bem, antem pra todo mundo! Nossa! Vocês estão com sede, hein? Bom apetite! Acabou tão rápido! Não restou uma gotinha sequer! O que eu vou vender agora? O que foi, filha? Meu produto esgotou! Oh, que situação! Mas talvez você possa trocar o sabor do suco! Está vendo essa melancia? Enfie esta coisinha aqui na casca dela! Depois retire! Este furo é para conectar uma torneira! Viu só? Agora é só colocar a torneira e pronto! Encaixou perfeitamente! Agora use uma faca para cortar um quadrado em cima dela! E use este triturador para transformar a polpa em suco! Dá pra ver toda a polpa aqui dentro! E agora vem a parte divertida! Um copo de suco de melancia, por favor! Não tem como ser mais fresco que isso! E agora recompensa por esse trabalho duro! Ah! Agora só precisamos mudar a placa! Agora sim! Ok! Pode chamar os fregueses! Tem pra todo mundo! Uh! Eu poderia usar um chapéu novo! Serveu! Hã? Peguei! Boa pegada! Foi por pouco! Aqui está! Ah! Veja o que eu tenho! Um molde fofo de coelhinho! Vou começar separando o ovo! Vou colocar a clara em um copo e a gema no outro! Agora vou bater! Vou colocar o molde em uma panela! Eu posso usar esta seringa para colocar a clara de ovo na panela! Assim não faço bagunça! Vou usar uma segunda seringa para a gema! Assim faço os olhos! Acho que está pronto! É um coelho de ovo! Oh! Legal! De onde saiu esse cara? Oh! Eu posso usar isso! Ai! Vai servir! Eu cortei um coração! Vou segurá-lo no lugar com este garfo e despejar a clara de ovo! Vou despejá-lo ao redor do papelão! E deixo cozinhar! Agora posso remover cuidadosamente o papelão! E colocar a gema! Também vou usar uma seringa para isso! Não vai demorar muito! Agora é só esperar! Parece pronto! Eu amei! Muito bom! Está faltando uma coisa! Estou bem assim! Você pode ficar com o seu ovo! Mas ainda somos amigos! Deixe isso para lá! Foi estranho! GOL! Sim! Que jogo! É um barulho! Uma velhinha não pode nem dormir o seu sono de beleza! Uou! Vai! Vai! GOL! É isso! Eu vou lá para acabar com isso! Futebol! Eu deveria saber! Quem vê? Shhh! Ai, vovó! Desculpe! Vou fazer menos barulho! Faça isso, por favor! Estou velha demais para tudo isso! Não faça! Ele está aberto! GOL! Uhul! De novo não! Eu já pedi para ele! Só tem uma coisa para isso! Vamos em frente! Bom, o jogo ainda está rolando! Se você não pode vencê-los, junte-se a eles! Ah, vovó? Você gosta de futebol? Ah, sim! Ah, vamos time! Tenho uma ideia melhor! Veja o que eu tenho! É legal! Me dá! Uau! Isso é incrível! Minhas duas coisas favoritas! Doces e futebol! Ele está distraído! Agora é minha chance! Ufa! Ele não percebeu! É tão fácil de fazer! Isso é incrível! Parece muito divertido! Não posso esperar para experimentar! Aqui vai! Eu vou apertar este botão! E o doce cai da bola! O atacante prepara um chute! E marca! O público vai à loucura! Hum, é tão gostoso! Uou! Espere um minuto! Cadê o meu laptop? A vovó também se foi! Isso é tão estranho! O que está acontecendo? Acho que esse micro-ondas já teve dias melhores! E quando foi a última vez que o limpamos? Está tão nojento! Espera! Eu tenho uma ideia! Precisamos dessa boneca! Só preciso tirar o cabelo dela! E despejar um pouco de água! Recoloca o cabelo dela no lugar! E agora só precisamos colocá-la no micro-ondas! Ligue o micro-ondas e deixe a boneca fazer o trabalho! Veja isso! Acho que terminamos! Agora é só passar um pano! Toda a sujeira simplesmente desapareceu! Viu? Confere a diferença! É tão útil! O que você tem? Espere! Oi, mãe! Faz de conta que eu não estou aqui! David! Pare de fazer bagunça! O que você quer dizer? David! Não se atreva! Não! Fica olhando! Vai cair! Ups! Já chega! Calma! Calma! Servir! David! Olha essa bagunça! Uau! Ela é louca! Eu não acredito! Eu deveria vazar! Olha o micro-ondas! Você pode limpá-lo? Por favor! Certo! Mas só dessa vez! Uau! Uau! Que pena! Que pena! Tudo bem! Mas valeu a pena! Uau! Obrigado.